Música As mulheres representam quase a metade do total de pesquisadores nos países da América Latina e do Caribe. Apesar da paridade de gênero na ciência, disparidades raciais continuam. No Brasil, as mulheres negras representam 28% da população, mas apenas 7% estão na área da pesquisa. Os números expõem o racismo e a desigualdade de gênero e denunciam a necessidade de mudar esse cenário. A ciência, o conhecimento, ainda é majoritariamente branco, masculino e das classes de médias altas. Ainda tem uma questão de classe. As mulheres negras, ao longo desse tempo, têm tido dificuldades de se inserirem nesse mercado. Ainda não temos mulheres negras nos carros estratégicos, nas posições de poder, mas é aquilo. Nós estamos entre conquistas e muitas lutas. Nós também devemos olhar para aquilo que nós já conquistamos. Hoje a gente já tem dados que comprovam que as mulheres negras é o maior grupo presente nas universidades federais ao longo do Brasil todo. Então, assim, estamos na universidade. A questão é como estamos, aonde estamos, o que estamos produzindo e em que condições. Então, hoje, a gente tem uma gama muito grande de mulheres que pesquisam, que produzem ciências, com os nossos saberes, sabores, cores e afetos, mas isso não é elevado às últimas instâncias. Então, acaba que o nosso saber, que ele é ancestral e é usado pela universidade já há séculos, ele não consegue ser traduzido na linguagem acadêmica, então a gente acaba ficando nas margens, né? Os nossos artigos não são aceitos, não recebem as qualificações que precisam receber para poder estar em uma revista, para poder ser publicado. E eu gostaria que a gente conseguisse mudar um pouco essa cultura acadêmica da universidade e conseguir se levar do jeito que a gente fala, do jeito que nós somos. Quanto mais você tem diversidade na produção do conhecimento, mais plural e mais diversa e criativa são as pesquisas e o conhecimento em geral. Então, quanto mais você tem pessoas com a cara do Brasil dentro da universidade, mais esse conhecimento também é um conhecimento que vai servir, que vai ser de utilidade, de fácil acesso à população em geral. Iniciativas que visam conscientizar e defender o direito desse grupo são fundamentais. Algumas delas marcam o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado anualmente em 25 de julho, com o Encontro de Pesquisadoras Negras da UF, que reconheceu o talento e sucesso de pesquisadoras da instituição que superaram o machismo acadêmico e o racismo. O nosso intuito é sempre pensar a sociedade que a gente vive. E eu acho que fortalecendo o papel dessas mulheres dentro da universidade, as pesquisas, o coletivo, a gente consegue também transformar isso para fora da universidade, levar para fora da universidade a importância de elas estarem aqui. A gente tem pensado muito também quais são as áreas que ainda não existem, que a gente tem áreas na universidade ainda que não tem mulheres negras, que não tem mulheres. Então a gente está pensando como que a gente pode ocupar esses espaços através do concurso. É um espaço de encontro, mas também de pesquisa, para a gente produzir dados, para a gente poder levar como política pública para a universidade e para outras universidades, porque a realidade da UF não está distante das outras universidades do Brasil. A gente escolheu dar uma menção honrosa para a Alexandra, pela trajetória dela, Alexandra Anastácio, que é a nossa proleitora de graduação, em homenagem à trajetória dentro da universidade, a esse lugar de poder que ela ocupa e a influência que ela tem sobre outras mulheres dentro da universidade, seja professoras, seja pesquisadoras. Então a gente reconhece que ela é uma mulher negra importante dentro da nossa universidade, dentro da comunidade, e que representa muito para as outras mulheres negras também. Apesar dos desafios enfrentados, as mulheres negras têm se destacado em vários campos, desde as ciências exatas até as humanas, desempenhando o papel fundamental na produção de conhecimento científico e abrindo espaço para quem deseja seguir carreira na pesquisa. Eu pretendo ser pesquisadora, eu estou começando agora. Eu comecei a ser monitora aqui na UF, no curso de jornalismo, e eu sou monitora da primeira professora negra de comunicação, e isso abriu totalmente meus horizontes, porque eu acho que a gente, como mulheres negras, em qualquer lugar, a gente tem que sempre procurar umas as outras, tem que se procurar para se fortalecer e entrar nesse coletivo, porque é aquilo, quando uma mulher negra anda, todas andam juntas, a estrutura das mulheres, elas andam juntas. Então eu acho que em todo lugar que a gente tem, é muito importante que a gente tenha esse movimento de se procurar, de se achar, e eu acho que nesse cenário de pesquisa, que é predominado por homens cis, brancos, héteros, é muito importante que a gente esteja juntas, que a gente participe de eventos como esse, que a gente troque, que a gente faça contatos, a gente descubra novas áreas e diferentes lugares que as mulheres negras podem ocupar, em diferentes áreas de pesquisa.